Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, membros da Galeria Internautas, telespectadores da TV Assembleia, funcionários desse poder. Senhor Presidente, o que me traz aqui hoje é justamente para falar das rodovias federais no Estado do Maranhão. Depois dessa grande reivindicação, dessas reivindicações dos donos de vans autônomos do transporte alternativo, eu dei uma reflexão onde nós passamos, Senhor Presidente, todo o mandato, deputado Adivaldo Alano, todo o mandato, o primeiro mandato da nossa legislatura aqui na Assembleia Legislativa e o início do nosso segundo mandato também na Assembleia Legislativa, falando a respeito da BR-135, da 222 e da 06. onde eu chegava e trazia aqui a esta casa, a população do Estado do Maranhão, a irresponsabilidade do DENIT no Estado, deputado Adivaldo Alano. Eu acho que V. Exª, desde a legislatura passada, se cansou de ouvir eu falar sobre esta tribuna para reclamar da precariedade das nossas rodovias. É inadmissível que no Estado do Maranhão, um Estado que é o Estado mais pobre da federação, não tenha a atenção que deve ter pelo governo federal e principalmente, deputado Arnaldo Melo, pelo órgão DENIT. Quantas e quantas vezes eu subi a esta tribuna, deputado Ariston, para falar das nossas rodovias, principalmente da BR-135. Eu fui na legislatura passada o presidente da Comissão de Obras e Serviço Público desta casa. Nós fizemos vários convites ao representante do DENIT, aos órgãos fiscalizadores das rodovias, onde não era de competência da Assembleia Legislativa, mas eu já vim aqui como representante do povo, já subi a esta tribuna também como cidadão que utiliza essa rodovia diuturnamente. E, sendo testemunha dos percalços dessa rodovia, dos transtornos, das mortes que essa rodovia vim causando por causa dessa infraestrutura precária, eu vim aqui pedir ao DENIT, ao governo federal, que desse celeridade a essa rodovia. Vários e vários anos, deputado Leonardo Sá, vinha a mesma desculpa. Não iremos iniciar no começo do ano por causa das chuvas. E ali passava-se o ano todo e nem sequer havia um plano de trabalho e nem a efetivação da reforma ou de um paliativo que pudesse melhorar a vida das pessoas que utilizam essa rodovia. Hoje está aí, intrafegável. Você hoje para andar de Miranda a Alta Alegre, porque antes o trecho era só de Miranda a São Mateus. Mas agora o pior trecho, que eu acho que é do Estado do Maranhão, dentro da rodovia federal, é de Miranda a Alta Alegre. Demora mais de uma hora e meia. Uma viagem que se fazia em 40 minutos. E aí trazendo todo um transtorno à população. Carros e carros parados. Automóveis, carros, veículos pequenos parados. Nos acostamentos, porque tem ali um pneu estourado, uma roda quebrada. Doente sendo transportado, enfermo sendo transportado em ambulâncias e chegando a óbito, porque a ambulância não consegue percorrer essa trajetória no tempo hábil para chegar a um hospital aqui em São Luís. Deputado César Pires, quantas e quantas vezes eu subi a esta tribuna, até mesmo debatendo com V. Exª sobre a questão das rodovias federais no Estado do Maranhão. E hoje nós estamos vendo aí o transtorno, os donos de transporte alternativos bloqueando as estradas. Nós já temos aí, desde a época que eu assumi aqui a legislatura, na Assembleia Legislativa, a primeira legislatura em 2015, esse tempo todo a gente cobrando o DENIT, e o DENIT só trazendo desculpas, o DENIT inventando história, e hoje está aí. Eu falei e está acontecendo que essa estrada iria ficar em trafegado, porque nenhuma sequer manutenção existia. Mas agora o momento é de buscar ajuda, o momento é de buscar soluções para que essa estrada possa ser feita o mais rápido possível. Nós sabemos que aqui tem uma licitação, só para concluir, Sr. Presidente, tem uma licitação que tem um consórcio responsável por essa rodovia, e nós temos que chamar a fiscalização dos órgãos, como o Ministério Público Federal, para que acompanhe justamente a execução dessa manutenção, dessa BR-135. É inadmissível a gente ir para o estado do Piauí, as BRs lá serem perfeitas. No estado do Ceará, da mesma forma. E quando entra no Maranhão, deputado Edivaldo Holanda, é o descaso. Essa rodovia passa mais de 17 mil carros dia. É o portal de entrada da nossa capital, da Ilha do Amor, São Luís. E aí a gente vê esse descaso. Então, quero aqui chamar os nobres deputados, os colegas aqui de parlamento, para que a gente possa nos mobilizar, no sentido de chamar novamente o DENIT aqui, para que ele possa esclarecer. E vamos efetivar também mais essa fiscalização, porque nós sabemos que a irresponsabilidade está dentro do DENIT, que não tem compromisso, e nem capacidade e responsabilidade para se fazer sequer uma manutenção numa rodovia federal. Muito obrigado, Sr. Presidente.